Você esqueceu alguma coisa nessa aqui. Ah, é o desenho. É? Claro, não tá vendo? Flores pintadas sobre um fundo de... Pepino. Queremos falar com você sobre a segunda-feira. Queremos que você e o Rick comemorem conosco. Nosso aniversário de casamento. Ah, sim, de Fred. Não, meu de Gregory Peck. Estamos casados há 18 anos e jurei que, pelo menos uma vez antes de morrer, o Fred teria que me levar uma boacha em nosso aniversário de casamento. É até razoável. E o meu plano é o seguinte. Vamos lá dentro e eu digo. Sabe o que vamos fazer na segunda-feira? Vamos dar uma boacha. Você apoia a ideia e o Rick honra a tradição e diz de pleno acordo. E o Fred vai ter de concordar porque eu faço isso. O Rick honra a tradição e diz de pleno acordo? Isso. Nunca. O Rick detesta boate. Mas trabalha numa. Sua vida devia ser um eterno giro por todas as boates. É, foi isso que eu pensei quando casei com um músico. Mas desde o dia em que eu disse sim, sou o que eu faço a ouvir, não. Bem, foi uma boa ideia enquanto durou. Puxa, e a gente ia no Copacabana. Copacabana? Fique tranquila, nós vamos. Mesmo? Claro, eu quero isso tanto quanto você. Mas não se esqueça de que pode-se pegar mais moscas com mel do que usando vinagre. Você disse que é boazinha com ele. É, vamos ficar tão doces e adoráveis que estaremos sentadas numa boate antes que eles perceberam. Hum, tomara que dê certo. Henrique, vai fazer alguma coisa segunda noite? Eu acho que não, meu dia de folga. Por quê? Gostaria que me acompanhasse na comemoração de minha tragédia de 18 anos de idade. O que que é, Mimberto? É nosso aniversário de casamento. Ah, você quer que a gente participe da festa, né? Eu prefiro pensar que isso é uma lembrança sinistra. A gente comer nas flascarias do Tiago e depois vai se tirar a luta. Ah, você é um sonhador. É, você tem razão. Mas espera aí, Fred. Se você quer assistir a luta, você deve ir. Afinal, é o seu aniversário. E deve haver algum modo de convencer as meninas a ir à luta. É, podemos prendê-las em sacos e levá-las pra lá. Que assim o que faremos? Logo que elas entrarem aqui nesta sala, teremos uns bonzinhos pra elas. Vamos amassá-las um pouco. Amansá-las. Amansá-las? Hekel. Oh, Fred, todo mundo sabe que se pode convencer uma mulher com um pouco de conversa mole. Pode dar certo com a Lúcia, mas é muito mais complicado com a Hekel. Você quer assistir a luta ou não quer? Está bem, está bem, está bem. Eu amanso. Certo, então vê se capricha. Como é que quatro pessoas sujam tanto? Não sei. O que é que há? Por que vocês se levantaram? Porque duas fascinantes senhoras entraram na sala. Quê? Cadê? Somos nós. Seu bonitão, grandalhão e insinuante. Ah, seu simpático, rapagão galanqueador. Conequinha encantadora da minha vida. Eu passo. Aplausos. 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 Aplausos.